Processamento e saída de 16 canais extensas opções de personalização do Biatmos, DTS, X, suporte Auro 3D Diraclive com subintegração de bass control menos a configuração pode intimidar usuários casuais sem exibição na tela. O veredito. Com suporte para todos os principais formatos de áudio envolvente, saída de 16 canais e correção de sala Diraclive, o processador de som Suhrall Monolith HTP-1 atinge bem acima de sua classe de preço. Tem sido interessante observar a evolução do Monoprice no mercado de Home Theater após o lançamento de sua linha de produtos Monolith. Monolith engloba uma ampla gama de componentes, incluindo alto-falantes, subwoofers e amplificadores, todos produzidos em parceria com grandes nomes em design e desenvolvimento de produtos AV, e todos oferecendo desempenho impressionante a um custo extremamente baixo. O mais recente disruptor de mercado da empresa é o processador de som Suhrall Monolith HTP-1, um impressionante esforço de calouro que inclui recursos normalmente vistos apenas em componentes que custam significativamente mais do que os 3.999 dólares HTP-1. Projeto O HTP-1 é um dos processadores com mais recursos que encontrei até hoje. Este design de 16 canais suporta os formatos Suhrall mais recentes, incluindo Dobiatmos, DTS, X e Auro 3D, e apresenta correção de sala Diraclive junto com a nova integração e equalização de subwoofer Diraclive Bass Control. O processador da Monolith também é testado por Hohan e pode ser totalmente atualizado por software e hardware. A bela placa frontal de alumínio texturizado do HTP-1 apresenta uma tela controlada por toque que pode ser configurada para sempre ligada, reduzida para níveis diferentes ou totalmente desligada. Todos os recursos de configuração e operação do painel frontal também podem ser acessados de um navegador da web em um laptop ou tablet navegando até o endereço IP do HTP-1. Este é o primeiro processador que usei que permitia isso, e fiquei realmente impressionado com a capacidade. Em vez disso, a maioria dos modelos usa uma exibição na tela, mas descobri que preferi o controle de IP, pois me permitia fazer alterações dinamicamente sem interromper o que estava acontecendo na tela. O controle remoto do HTP-1 é bastante básico e o seu teclado pode ser difícil de navegar no escuro. Não há iluminação de fundo e a maioria das teclas não oferece muitas diferenças táteis. Eu apreciei seus botões de seleção para modo surround e predefinições, no entanto, junto com vários outros recursos que você normalmente deseja controlar diretamente em vez de navegar por um menu de configuração. As conexões do painel traseiro incluem oito entradas HDMI 2.0B e duas saídas HDMI de largura de banda total, incluindo uma com a ARC. A troca é rápida e o HTP-1 não interfere no sinal de vídeo, em vez disso, simplesmente fornece passagem para sinais de até 4K a 60Hz com Dolby Vision e híbrido ou gama HDR. Não há entrada analógica multicanal, mas um par de entradas RCA analógicas estéreos são fornecidas junto com AES e BOO e três entradas digitais coaxiais e ópticas. Há também uma entrada de áudio USB tipo B, embora não tenha sido ativada em minha unidade de análise. Monoprice diz que o suporte para entrada de áudio USB fará parte de uma atualização de software que deve estar disponível no momento em que você estiver lendo isto. O painel traseiro do HTP-1 possui adicionalmente uma porta Ethernet, antena Wi-Fi e uma entrada de acionador e saídas. Para saídas de áudio, o HTP-1 usa conexões XLR balanceadas para todos os 16 canais mais um único conjunto de conectores RCA estéreo. Configuração Dizer que o HTP-1 é personalizável seria um eufemismo dramático. Aqui, o Monolita está muito acima de seu preço, oferecendo um nível de flexibilidade de configuração que vi anteriormente apenas em processadores de custo zero de marcas sofisticadas como o Trinove e o Datasad. Consequentemente, aqueles que esperam as opções de configuração simples encontradas na maioria dos processadores na faixa de menos de 4 mil dólares provavelmente ficarão confusos com as opções apresentadas nos menus de configuração do HTP-1. Quase sinto que seus menus podem ser muito densos, a configuração é dividida em diferentes subseções, incluindo alto-falante, calibração, opções de entrada, aprimoramento de som, conectividade e muito mais. Para os mais ousados, há também um gerador de sinal que pode ser usado para ajustar os alto-falantes junto com opções de equalização paramétrica completa para todos os canais. As opções flexíveis de configuração do alto-falante do HTP-1 permitem até 6 canais ou feriade, canais amplos e até 5 subwoofers ajustáveis independentemente. A configuração tradicional de surround de 7.1 canais é codificada, mas os outros 8 canais podem ser configurados para oferecer suporte a diferentes combinações de alto-falantes e subwoofer. Junto com equalização paramétrica manual para todos os canais, o HTP-1 oferece correção de sala DiracLive e aproveita todas as vantagens da última iteração do DiracLive, versão 3, com a funcionalidade opcional DiracLive Bass Control oferecida como uma atualização paga, 349 dólares para um single e sub, 499 dólares para vários assinantes. Para executar o DiracLive, você precisará baixar o aplicativo Windows Mac do site da Dirac para um laptop ou computador desktop, o aplicativo para smartphone da Dirac não é compatível com o HTP-1. Embora o monoprice não inclua um microfone USB calibrado com seu processador, Dirac recomenda o uso do Minides Pumicum, os 75 dólares, disponível em Minides.com, que é o que usei para minha análise. Esta foi minha primeira experiência usando DiracLive em meu próprio teatro, e fiquei impressionado não apenas com os resultados, mas com o alto nível de personalização que ele ofereceu. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.